Sr. Presidente, ministro Ricardo Lewandowski, a quem eu parabenizo, ministro, pela condução firme, equilibrada e justa de todo esse processo. Sei que fisicamente desperta um cansaço, mas parabéns pelo sentimento de justiça e de amor a esse país que o senhor tem nos demonstrado aí nos últimos dias. Senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação, Sr. Presidente, finalmente estamos caminhando para a reta final do processo de votação do impeachment, processo esse que já se prolonga por quase um ano, desde que seu pedido foi protocolado na Câmara dos Deputados. Não há dúvida, e disso acredito que todos concordem, que o processo que trata do impedimento da Presidente Dilma Rousseff vem sendo realizado, de acordo com os ditames condicionais da legítima defesa e do respeito ao contraditório. A defesa foi atendida em todos os seus pleitos, tanto na fase de instauração na Câmara dos Deputados, quanto na fase de instauração realizada aqui pela Comissão Especial. O próprio Supremo Tribunal Federal foi e continua sendo fiador da correção do processo, quer definindo o seu rito, quer julgando tempestivamente os recursos apresentados pela defesa da Presidente. E agora, neste momento final, é o próprio Presidente da Corte Suprema do nosso País, o ministro Lewandowski, quem conduz os nossos trabalhos. Depois de tudo demonstrado, e mesmo após a presença da Presidente ontem aqui no plenário desta Casa, estou convencido de que houve comprovadamente crime de responsabilidade. E este comprometeu, sim, o equilíbrio fiscal, que deixou de contabilizar empréstimos tomados de instituições financeiras públicas, contrariando, ao mesmo tempo, a proibição de fazer os referidos empréstimos e o dever de transparência quanto à situação financeira do País. Fato que acarretou prejuízos da ordem superior de R$ 6 bilhões, isso só de pagamento de juros, como foi aqui bem dito. Outro crime que lhe é imputado é a edição de créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo, ato contrário ao nosso ordenamento jurídico e afronta aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito, cuja pedra angular é o respeito às leis. A reiteração dos fatos, nos casos das edições dos créditos suplementares, a magnitude e o comportamento adotado, mesmo depois de avisado por várias fontes, não são compatíveis com a mera legigência e nos convence de que estamos diante de uma verdadeira continuidade deletiva. A verdade pura e cristalina é uma só, quer por ação, quer por omissão. A Presidente incorreu, sim, nos crimes que estão sendo imputados e, por esse motivo, deve ser afastada em definitivo do cargo. A tese da defesa de que houve golpe não se sustenta. Importante deixar registrado para o povo brasileiro e, em especial, para o povo do meu Estado, Sergipe, é de que não há golpe. Golpe será permitir que o Estado de coisas que levou o País a esse caos se perpetue. Além do mais, a nossa Constituição reconhece o Instituto do Epitema como remédio constitucional. Portanto, o processo que estamos apreciando está perfeitamente alinhado ao Estado democrático de direito que vivemos nos tempos atuais. Voto, Sr. Presidente. Não tem preço, tem consequências, tanto para o bem quanto para o mal. E, quando elegemos um Presidente, nossa expectativa é de que esse cumpra o seu mandato. Entretanto, não significa dizer que o mandatário tem uma procuração em branco para ilicitudes, que, por agir e gerir a coisa pública, há o seu bel prazer, sem observar os ditames das regras que regem o País. Ao contrário, espera-se um comportamento de respeito às leis, de respeito à Constituição, comportamento que a Presidente afastada definitivamente não adotou. Em outra frente de análise associal, o painel que se vê é de um governo de desilusão para todos aqueles que acreditaram nas palavras e nas promessas da Presidente afastada. Para quem precisa de confiança, estabilidade e previsibilidade, este governo é o governo do descrédito, do desmando com a coisa pública, pelo aumento do desemprego, pela queda da atividade industrial, pelo aumento da inflação, pelo crescimento da carga tributária, pela queda das exportações, enfim, este governo afastado não tem nenhuma linha clara sobre o que pretende para o futuro do País, a não ser a crença e a falta de esperança. O aprendizado, as lições e o legado deste processo de afastamento de uma Presidente pelo cometimento do crime de responsabilidade, não é outro, senão o de que todos, absolutamente todos, devemos sempre ser iguais perante as leis do nosso País. Desse momento triste, mais necessário da nossa história, espera que surja para o povo brasileiro, de agora e para as novas gerações, um novo tempo, tempos de crescimento, melhorias sociais, geração de empregos, oportunidades iguais, seriedade no trato com a coisa pública, respeito àqueles que, com seu árduo trabalho, faz a grandeza desta nação. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a aprovação do impeachment não é ponto de chegada, de forma nenhuma, mas sim um ponto de partida. Será o início da reconstrução do otimismo, da reconstrução da esperança, do desenvolvimento nacional. Será, com toda certeza, o início do respeito à coisa pública por aqueles que nunca pensaram em respeitar. Que venham, portanto, os novos tempos. Esse é o maior anseio da sociedade brasileira e de todos nós, que definitivamente amamos este País. Era o que eu tinha a dizer, senhor Presidente. Muito obrigado.